Música Olá meus amores, olha eu por cá de novo e hoje o dia é muito, muito, muito especial hoje eu vim para o encontro de vizinhas Curitiba e região, que é o encontro de influencers do lar aqui de Curitiba e eu estou participando pela segunda vez, estamos na segunda edição já estou aqui no salão onde está acontecendo o evento, acabei de chegar, está dando início agora e eu quero mostrar tudo para vocês, chegou o grande momento de recebermos os mimos das empresas que fecharam parceria conosco, que nós estamos aí nesse trabalho há três meses divulgando as empresas, fazendo um bom trabalho com toda a equipe em primeiro lugar, quero agradecer a Ana e a Jéssica pelo carinho, por terem dado essa oportunidade mais uma vez de participar desse evento incrível, é um sonho real e gente, vocês não fazem ideia do quanto está lindo, as meninas arrasaram nas decorações arrasaram, a Ana e a Jéssica, um sucesso e agradecer também aos nossos parceiros que assim, foram incríveis e eu quero mostrar tudo para vocês então agora meus amores, bora lá mostrar como que está lindo vocês vão ver cada coisa maravilhosa, as meninas estão arraso, todas muito lindas todas muito queridas, olha, gente, lindo, 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 ó, estou aqui no salão um arraso, o bolo, gente, incrível então, bora lá levar vocês para acompanharem e ó, não se esqueça, inscreva-se, deixa seu like, comenta e compartilha para dar uma força aí para o nosso cantinho vem comigo espero que vocês gostem, que seja um dia que fique marcado na frente de vocês, né, e Deus, eu estou igual com vocês agora a Ana não vai falar, né a Ana não gosta de falar, tá, gente, a Ana não gosta de falar quase nada obrigada, 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 obrigada por vocês, querido, por vocês estarem com a gente durante todos esses meses, né peço desculpas por alguma equipe que pode ter acontecido durante a jornada, mas faz parte, tá eu e a Gé, estamos muito felizes de ter vocês conosco, as meninas já foram passadas, as bobadas, né espero que estejam com a gente quando o que vem, também, a Deus já está aqui, ó a cabeça já está aqui, vazou a gente vem terminou, vamos passar para o seu próximo, né e eu agradeço vocês também pela colaboração de todos, cada um de todos os objetivos, com a palavra, com um carinho pra gente um agradecimento Música Música I don't wanna waste what's left The storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust Yeah No, I don't wanna waste what's left And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on we'll go And on and on we'll go Finding life along the way Melodies we haven't played No, I don't want no rest Echoing around these walls Fighting to create a song And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on we'll go Mexe, remexe I'm gonna take 10 Oh, I'm gonna take 10 This is my 5 12 Oelle Aaaaay Mais um Fati 5 6 7 7 7 Tira ainda 7 Começou, eh? 8 8 Aaaaaay Aăay, Joque Música 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 Gente, olha só. Eu quero mostrar pra vocês rapidamente com a autorização das ADMs. Olha os recebidos, gente. E somos em 15. Vem kit pra todo mundo. Olha que sensacional. Rapidinho que eu vou voltar lá que tá rolando sorteio. E só um encontro de vizinha, gente. Olha que maravilhoso. Todos os kits das empresas, os recebidos, e tudo isso com muito amor e carinho pra nós. E a gente vai divulgando. Temos um prazo, uma lista no qual a gente divulga. Deixa eu vir rapidinho. Olha a Pia, que foi parceira esses dias minha. Tudo aqui com um nominho lindo, gente. Maravilhoso. É isso aí. Bora voltar lá. Gente, olha só. Fui pegar os meus recebidos, tá lá fora. Ai, olha o que tem na mesa já aqui pra mim. Mais um recebido. Parceria, ó. Mina colada. Minha suculenta linda. Olha, gente. Que fofura. Mais comidinhas. Maravilhoso. E não esquece de deixar seu like, hein. Gente, dá uma olhada. Que coisa mais linda a decoração. Tinha mais docinhos aqui, mas a gente já mandou ver. Olha esse bolo, pessoal. Que foi feito com muito carinho. Encontro de vizinhas Curitiba. Segunda edição. Olha que coisa linda, gente. Maravilhoso. Ai, tô tão feliz. Tô tão apaixonada. Muito lindo, gente. Vocês não têm ideia. Não é maravilhoso participar de um encontro. Aqui, nesse momento, meus amores. Todas as meninas já estavam pegando seus press kits pra levar embora. E aqui eu já estava encerrando o vídeo. Tive que deixar em silêncio porque estava tendo músicas com direitos autorais. Mas é isso. Esse foi o nosso encontro. E agora nos veremos na minha casa. Quando eu vou mostrar pra vocês todos os recebidos sensacionais. Bora lá pra casa então, meus amores. E estamos por cá. Na parte 2. Que eu não sei se vai ser em vídeo separado ou junto. Mas estamos aqui pra mostrar, gente. Os recebidos do encontro. Que vocês acabaram de ver. Gente, foi incrível. Sensacional. Quero muito agradecer as ADMs. Ana e Jéssica. Vocês foram, mais uma vez, brilhantemente. Brilhantemente excepcionais. Elas são as rainhas da... Elas são as ADMs rainhas de qualquer encontro. Olha só, gente. Quantas coisas maravilhosas. Agradecer a todos os nossos parceiros. Eu já vou virar a câmera e mostrar pra vocês. Mas olha. Foram muitas coisas maravilhosas. Nossa, a nossa tarde, a nossa noite foi incrível. Muitos comens e bebens deliciosos. Gente, foi perfeito. Só agradecer a Deus por essa oportunidade única. Encontro de vizinhas Curitiba e região. Gente, segunda edição. Eu tenho certeza. A Jéssica e Ana. Vão vir a terceira, quarta, quinta até a décima edição. E pra mais. Porque vocês são perfeitas no que vocês fazem. Organização excepcional. Mil por cento. E sempre escolhem as melhores colaboradoras. Ai, eu me pulo nessa, tá? Espero estar no próximo. Seis brincadeiras à parte. Deus abençoe grandemente vocês, hein? Vocês são maravilhosas mesmo. Ame, gente. Agora deixa eu mostrar pro nosso pessoal aqui do YouTube. Olha, gente. Olha, olha, olha. Meu Deus. Olha quanta coisa maravilhosa, gente. Olha quantos recebidos. E graças a Deus eu estou na segunda edição do mesmo encontro. Cara, que é incrível. Gente, se vocês tiverem interesse em saber como funciona o encontro de influencers do lar, blogueira do lar, como conseguir parcerias, deixa aí nos comentários. Quem sabe eu faça um vídeo falando a respeito. E quem sabe eu não possa pedir para as minhas ADMs maravilhosas deixarem suas dicas para vocês correrem atrás disso aí na sua cidade. Aqui somos de Curitiba. E que tal você fazer aí onde você mora um encontro de blogueiras e conseguir esses recebidos maravilhosos? Olha só. Tudo graças a essas maravilhosas AD. Olhem só minhas vizinhas, minhas maravilhosas. Olhem quantos recebidos. Esse é o nosso encontro de vizinhas Curitiba e região. Olha quantos recebidos, quanto carinho. Cada parceiro envolvido merece o nosso respeito. Porque assim como nós entregamos o nosso trabalho, eles entregam os produtos maravilhosamente perfeitos. Olha só. Eu boto tudo junto porque é assim mesmo. Eu vou fazer a foto oficial já já. E é assim que a gente faz. Eu vou tirar a fotinho lá atrás. Mas deixa eu mostrar para vocês. Gente, o mínimo. Olha. Olha o carinho, gente. Olha os pacotes que os parceiros mandam. Eles são maravilhosos. Tem todo o cuidado, todo o carinho. Olha os recebidos, gente. Olha isso. Estou tão apaixonada. E é claro, né, meus amores, que cada parceiro tem a sua particularidade. Aqui está todo um compilado de todos os recebidos e todas as marcas. Porque é a foto oficial que a gente faz, gente, no encontro de vizinhas. Mas nós temos a linda e bela missão de separá-los. E é claro, né, a gente vai honrar parceiro por parceiro. Fazendo ali os nossos stories, publicidade, feed, reels. Com todo amor e carinho, com cada recebo. Gente, vieram coisas assim que eu não tive nem tempo de assimilar. Olha, gente, olha o meu naminho. Biarte Online. Jandir. Olha o tanto de temperos. Vanega. O caldo da Vanega, incríveis. Olha essa bonequinha. Olhem essas bonequinhas, gente. Ai, não está dando para ver aqui, ó. Agora consegui, ó. Tati. Personalizado. Gente, mais ou menos eu vou mostrar por cima. Obviamente, vou deixar o arroba aí do meu Instagram. Vão lá me seguir que vocês vão acompanhar nos stories. Claro que hoje é um compilado de tudo. Olha que lindo. Não tem como mostrar tudo de uma vez. Mas olha só. Floriane Macarrão. Uau. Quantos produtos. Pia. Eu amo pia. Olha, gente, é muita coisa. São muitas coisas. Olha, Morandi. Pingo Mágico Magro. Gente, San Remo. Nossa, é muita coisa. São muitas coisas. Chamate Real. Pão Nino. Que a Julie já comeu. Que vocês já viram. Gente, muita coisa. Limpano. Sou apaixonada. Café Gurreara. Olha, esse café é incrível. E é isso. A gente mistura tudo para a famosa foto. Mas na hora das publis, a gente separa cada um no seu quadradinho. Para honrar cada parcerinha que mere... Parceria não. Isso aqui é parceiraço, né, gente? Parceiraços. Parceiraços de milhões. Olha, Limpano. Esfrebon. Temperex. Olha só, gente. Ouro do Norte. Tem o Empório do Norte. Jandira, com o meu nominho ali. Olha que lindo. Essa aqui. Coxinhas e salgados quatro massas. Temos aqui a Sambele. Presentinho da amiga do encontro. Ai, gente, é incrível. E é isso. E se você também chegou de paraquedas por aqui, te convido a se inscrever. Claro, se você gostou do nosso vlogzinho aí das vizinhas, inscreva-se para acompanhar as nossas receitinhas deliciosas que tem aí semanalmente no canal e os nossos vlogs. Que é isso, meus amores. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau com essa maravilha. Uhul. Ai, estou tão feliz, meus amores. Vocês não fazem ideia. Muitas receitinhas com esses temperos, hein? Ah, até o próximo vídeo.